Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Veneti, vamos lavar o seu pé Esse vento forte me deixou preguiçozinho Se quer que eu levante, acho melhor ir pro seu banho E vê se me respeita Eu vou ligar a torneira e fingir que eu tô no banho Anda, se lave, agora a água tá fria Só vou lavar o meu rosto Eu vou pra cama, enganei, eu sou esperto Sinto o cheiro de esgoto Tá achando que eu sou burra, vai tomar, brincar com fogo Só vou a força, vem aqui seu fedorento Não vai a força, eu sinto o cheiro de esgoto Para, 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 vai logo o cheiro de esgoto E agora esfrega o forte, tá encardido igual um suíno Pouquinho de detergente agora você fica um brilho E vê se me respeita Isso é uma tortura, parece que tô no gelo Isso é loucura, todo dia precisa ter que tomar banho Cala sua boca, venete e fede a esgoto Chega, 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 que eu já tô cheiroso Agora pode ir pra cama e tentar usar um perfuminho Isso é loucura, tô com frio e congelando Isso é loucura, tô com frio e congelando Rica, rica, que drama Amanhã tem outro Pelo amor de Deus Acabou de tomar banho Ainda tá com cheiro de esgoto Vou ter que te deixar de molho mesmo Ainda tá com cheiro de esgoto 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 Ainda tá com cheiro de esgoto